A confusão começou dentro do vagão do metrô. A Ueli, que é do Rio de Janeiro, ela estava com o irmão e os pais quando esta mulher loira, que ela não conhecia, começou a falar do cabelo dela. O que você falou do cabelo dela, senhora? Eu podia fazer doença pra ela. Eu falei. Eu falei. Do meu cabelo. O Samuel estava ali do lado e viu tudo o que aconteceu. Aí a mulher, na hora, virou assim, chegou pra ela, moça, então você podia dar licença, tirar seu cabelo? Você pode passar alguma doença pra mim. Mas assim, naquela cara de cinismo mesmo. Essas imagens foram gravadas pelo irmão da Uelica. Você está de prova que ela falou isso? Vamos chamar o segurança pra resolver isso. As pessoas ficaram tão indignadas que decidiram bloquear a saída da estação até a chegada da polícia. Eu tô tentando manter a calma desde o início pra tentar resolver a situação. Só quem passa da pele que sabe. Depois de tudo isso que aconteceu, veio todo mundo aqui pra delegacia, onde o caso vai ser investigado. A Uelica com a família e o Samuel, que não conhecia eles, mas também prestou depoimento como testemunha. A mulher que fez as ofensas também foi ouvida aqui. No termo de depoimento que o irmão da Uelica prestou, foi registrado o nome de Agnes Vádia, como sendo a mulher que fez as ofensas. Nas redes sociais, ela se identifica como assistente consular do consulado da Hungria, em São Paulo. As pessoas precisam entender que precisamos ser respeitadas, não porque somos negros, mas porque somos seres humanos e a gente merece respeito. Obrigado.